Música No palco, Projeto Coisa Fina. Eles começaram lançando o primeiro disco em 2010, um tributo ao maestro Moacir Santos. O trabalho foi muito bem recebido e a banda decolou. O repertório atual incorpora músicas próprias e arranjos para alguns dos compositores brasileiros mais importantes, entre eles, Jacó do Bandolim, Tel de Barros e Mozart Terra. Música 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 Projeto Coisa Fina. Eles se juntaram em 1995. A ideia era experimentar uma mistura de música instrumental, jazz e ritmos brasileiros. Nessa toada toparam com a obra de Moacir Santos, e tudo ganhou e tudo ganhou mais sentido e tudo ganhou mais sentido. O maestro pernambucano fez carreira brilhante no rádio como diretor musical de orquestra durante os anos 40 e 50. Em 67 se mudou para os Estados Unidos, onde produziu discos, fez trilha sonora para cinema e colecionou prêmios, até 2006, quando faleceu aos 80 anos. Ainda hoje, o DNA de Moacir Santos está na sonoridade do projeto Coisa Fina. A banda, formada por 13 músicos, não parou no tempo, incorporando outras influências e descobrindo novos caminhos musicais que a gente confere aqui no Instrumental Sesc Brasil. Música Amém. 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 Projeto Coisa Fina. O segundo disco da banda saiu em 2015, trazendo uma nova etapa. Outros compositores brasileiros, além de Moacir Santos. Tem Jacó do Bandolim, Tel de Barros, Musar Terra e alguns compositores novos como Henrique Bandi e Marcelo Willer. No palco, eles mostram ao vivo como é misturar tudo isso e fazer um som cheio de originalidade. A制 Pschool. A 티 para Denver. M Dennis de Barros está comp Muscandoola do Bandolim, Tel de Barros. Camarado do iPhone gracias por su요 recently. Amém. O Alonso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Projeto Coisa Fina. Começando aqui do meu lado esquerdo, no sax barito e na flauta, o Beater Sax. A participação especialíssima que teve esse ano inteiro aqui com a gente, tocando sax alto, flautim, soprano, flauta talvez. Fazendo arranjo, Diego Lisboa. No sax tenor, na flauta e no sax soprano, Valmer Carvalho. Nos trompetes, a gente tem Diogo Duarte. Trompete. E a Milka Rodrigues. Trompete e flugelhorn. Trombone tenor, Douglas Antunes Dogbone. No trombone baixo, professor Abidinaldo Santiago. Indo lá pra ponta, no piano, nos arranjos. Arranjos? Quem sabe composições logo mais, né, Fabinho? Fabio Leandro. No baixo acústico e no baixo elétrico, o aniversariante do dia, uma salva de palmas pra Rafael Ferrari. Parabéns, AFA. Na guitarra, pedais, psicodélicos, tudo ali, o provedor ali, Marcelo Lemos. Percussão, Matheus Prado. E na bateria, o mestre Mau. Eu sou o Daniel Nogueira, no sax tenor, na flauta, na direção dessa brincadeira toda. Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Amém. Obrigado, muito obrigado.